Um salve às pretas e aos pretos! Aqui quem fala é Verônica. Este é o primeiro episódio da segunda temporada do Letras Pretas, um programa em que falamos sobre cultura, política e literatura, sempre em diálogo com a obra e o pensamento de mulheres negras. Nessa nova temporada, contaremos com mais duas integrantes, Cíntia Martiniano e Amanda Lourenço. Esse programa é um desdobramento do projeto Letras Pretas, vinculado ao ProIniciar, que tem como objetivo estudar a produção intelectual e a obra literária de mulheres negras. Toda semana, publicamos resenhas e ensaios em nosso blog, no endereço letraspretas.com. Hoje Larissa, Amanda, Cíntia, Henrique e eu vamos falar de uma grande artista brasileira, que se graduou em jornalismo, exerceu a profissão até 1986 e depois veio para esta cidade, não tão maravilhosa assim, para se tornar atriz. De quem eu estou falando, Cíntia? Da grande Elisa Lucinda, que nasceu em Vitória, Espírito Santo. Desde que veio para o Rio, ela atua no teatro, cinema e TV. Em 1994, publicou seu primeiro livro de poesias, O Semelhante, que teve uma peça do mesmo nome, que esteve em cartaz por mais de seis anos no Brasil e no exterior. Ela fez da poesia uma literatura mais acessível, usando uma linguagem escrita coloquial, elevando essa coloquialidade para as suas declamações. Com uma presença única, tanto no palco como na tela, cativou o público com a sua voz ao viver a cantora Pérola na novela Mulheres Apaixonadas, do Manoel Carlos. Como desejo a ti Se tudo acabou Se o amor já passou Há de um sonho Ficar Lucinda idealizou e fundou a Casa Poema, em 2008, aqui no Rio, que é um espaço de vários ambientes. Sala de aula, biblioteca, escritório, um teatro e um café, o que mostra um foco voltado para a área da arte-educação. Ela visita escolas em todo o Brasil, recitando seus poemas, o que aproxima o aluno desse gênero tão elitizado que é a poesia. De fato, a poesia tem um tom soberbo, né? Me lembrei até de uma fala do Sérgio Vaz, na Fundação Casa, que dizia assim Quem gosta de poesia? Ninguém, senhor. Aí recitei Negro Drama dos Racionais. Senhor, isso é poesia? É, então nós gosta. É isso, todo mundo gosta de poesia. Só não sabe o que gosta. Fui criada na ilha sem ser sozinha Fui desde pequenininha, criada na ilha na madrugada Criada na trilha sem ser ilhada Fui a Porto Poepo Porto O vivo, morto do Congo A madrinha da congada Comi, cresci na panela de barro Era só eu e ela Ela me namora e eu namoro ela Era só eu e ela Ela me namora e eu namoro ela Nossa Senhora da Penha Fui, cresce ou não? A viola vem Nossa Senhora da Penha Fui, cresce ou não? A viola vem Existe mesmo uma ideia de que poesia é difícil É como se as pessoas das camadas mais pobres Não pudessem entender Por não ter o conhecimento sistematizado E a visão de mundo do sujeito que escreve Por isso a figura de Elisa Lucinda é tão fundamental Até para ajudar a escrever uma nova literatura Uma literatura que contemple outros sujeitos Que possam se sentir representados na literatura brasileira Carregada de multiculturalismo E é importante frisar que ela não está só numa posição De produzir e passar adiante uma literatura menos elitizada Ela está brigando para que a literatura de mulheres como ela Sejam valorizadas como tal A gente não pode esquecer do evento em que ela escrachou Em um discurso um acadêmico carioca muito conhecido Que quis menosprezar a produção de Carolina Maria de Jesus E depois ainda escreveu um texto Que inclusive está disponibilizado na internet Intitulado Carolina de Jesus é literatura sim Achei acertado demais da parte da Elisa De evidenciar o que estava rolando ali Racismo com dose pesada de pedantismo É necessário criar esse cenário de campo minado, sabe? Porque a única coisa que faz uma personalidade reconhecida Desmerecer o trabalho do outro Sendo essa outra homenageada do evento É a certeza de que não será questionado apontado Eles não podem continuar se sentindo confortáveis Para propagar seus discursos racistas Machistas e classistas, sabe? E que mulher sensata é a Elisa, né gente? Essa mulher já escreveu mais de 10 livros Gravou 5 CDs Atuou em 10 novelas Uma série E mais 5 filmes Eu fiquei até sem ar com essa trajetória Falando das atuações da Elisa Lucinda Eu lembrei da última peça que ela protagonizou E que rolou lá no CCBB em 2017 Chamava-se L, o musical Nessa peça, ela está no centro de um triângulo amoroso Formado por mulheres Aliás, toda a peça é formada apenas por mulheres E tem como repertório grandes músicas da MPB Na voz da Adriana Calcanhoto, Ana Carolina O que sustenta a peça é a ideia do amar livremente Sem regras Imune a qualquer preconceito Falando em Ana Carolina Leia aí pra gente, Amanda O poema Só de Sacanagem da Lucinda Que foi declamado pela Ana em um show Só de sacanagem Meu coração está aos pulos Quantas vezes minha esperança será posta à prova Por quantas provas será ela que passar Tudo isso que está aí no ar Malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro Do meu dinheiro Que reservo duramente para educar os meninos mais pobres que eu Para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade E eu não posso mais Quantas vezes meu amigo, meu rapaz Minha confiança vai ser posta à prova Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz Mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros Venha quebrar no nosso nariz Meu coração está no escuro A luz é simples Regada ao conselho simples de meu pai Minha mãe, minha avó E dos justos que os precederam Não roubarás Devolvo o lápis do coleguinha Esse apontador não é seu, minha filhinha Ao invés disso Tanta coisa nojenta e torpe Tenho tido que escutar Até habeas corpus preventivo Coisa da qual nunca tinha visto falar E sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste Esse é o tipo de benefício Que só ao culpado interessará Pois bem Se mexeram comigo Com a velha e fiel fé do meu povo sofrido Então agora eu vou sacanear Mais honesta ainda vou ficar Só de sacanagem Dirão Deixa de ser boba Desde Cabral que aqui todo mundo rouba E eu vou dizer Não importa Será esse o meu carnaval Vou confiar mais e outra vez Eu, meu irmão Meu filho e meus amigos Vamos pagar limpo A quem a gente deve E receber limpo do nosso freguês Com o tempo A gente consegue ser livre Ético e o escambau Dirão É inútil Todo mundo aqui é corrupto Desde o primeiro homem Que veio de Portugal Eu direi Não admito Minha esperança é imortal Eu repito, ouviram? Imortal Sei que não dá para mudar o começo Mas se a gente quiser Vai dar para mudar o final Não há o que dizer Depois desses versos, né? Por isso vamos deixar Esse poema ecoando aí em vocês E vamos encerrar o papo por aqui Por conta do nosso tempo Vamos deixar nossas palavras finais Até a próxima, pessoal Até o próximo programa, gente É isso, gente Até o próximo programa É um prazer estar com vocês Obrigado pela audiência, gente Leiam Mulheres Negras É isso aí, galera Lembrando que semanalmente Publicamos resenhas e ensaios No blog LetrasPretas.com Um salve aos pretos e aos pretos E até o próximo programa Letras Pretas Programa Letras Pretas Locução Henrique Marques Samin Verônica Silva Larissa França Amanda Lourenço E Cíntia Martiniano Equipe técnica Daniel Barros Gledson Augusto E Eduardo Sobral Produção Rádio Edge Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3 D è gratuito soient flexibilizados E fredi E fredi E fredi Per bebê E fredi Círita Cíntia